Essa é mais uma história de um caso criminal, então teremos tristeza. Mas além de tristeza, a história de hoje também é de fé e superação. Vem comigo que a história de hoje é da Christine Morton, Michael Morton e Deborah Baker. Se está estranha com gente esquisita... Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rora e sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos de histórias reais. O caso de hoje foi uma indicação de vocês, então muito obrigada para a Monique Góes por ter indicado esse caso. Quando eu fiz o caso lá da Lacey Phillips, eu disse que eu gosto dessas histórias entrelaçadas. E aqui também, além do casal Michael e Christine Morton, nós temos também a Deborah Baker, que também teve relação com esse caso, tá? Michael Morton nasceu dia 12 de agosto de 1954 e Christine Marie Kirkspatrick nasceu em 18 de abril de 1955. Inclusive, eu tenho um tio que nasceu dia 18 de abril. Os dois se conheceram na faculdade. Eles se conheceram em uma aula de psicologia, quando a Christine estava conversando com o colega de quarto do Michael. E aí, ele chegou lá, começaram a conversar. Ele achou muito inteligente. Ela era muito alegre, ela tinha uma risada gostosa. Sabe aquelas pessoas que começam a rir e a gente ri? Mas, na verdade, a gente não ri do que a pessoa disse. A gente ri porque a gargalhada chamou a gente para isso. Ele disse que ela era assim. E ela era também uma mulher muito independente, sabe? Não dependia dele para nada. Fazia as coisas quando achava que tinha que fazer e tinha que fazer mesmo. Ela era também muito sociável, fazia amigos facilmente. Então, ela conhecia um monte de gente e as pessoas gostavam dela. E ela era bem pé no chão. Eles se casaram, então ela passou a se chamar Christine Morton. E o que ele disse é totalmente real, né, gente? Não existe casamento perfeito. E eu acho que realmente o casamento perfeito é você ser pé no chão e saber, né, que vão ter momentos que não são sempre 100% felizes. Só que ele disse que ele não se imaginava casado com nenhuma outra pessoa. Eles se casaram em 1979. Em 1983, eles tiveram o primeiro filho e o único filho do casal, chamado Eric. Eric nasceu com um problema congênito no coração. Só que os médicos acharam melhor esperar até ele completar 3 anos de idade pra fazer essa cirurgia. Então, ele fez a cirurgia. Foi super bem sucedida, graças a Deus. Alguns meses depois, era o aniversário do Michael, de 31 anos de idade. 12 de agosto de 1986, era um dia no meio da semana. Se eu não me engano, era quinta-feira. E aí, eles foram pra um restaurante, né, pra comemorar o aniversário dele. E ele teve aquela sensação de olhar ali pra pequena família dele e considerar-se um homem muito feliz e abençoado. Aí, eles foram pra casa. E como era aniversário dele, ele achou que ia ter uma coisinha a mais ali no relacionamento, né? Só que a Christine tava cansada. Falou que não e ficaria pro dia seguinte. Ele ficou chateado, mas tudo bem, né? Dia seguinte, tá valendo ainda. E aí, eles dormiram. Ele acordava super cedo. Então, 5 horas da manhã, ele acordou. Ele foi, fez a barba e ele resolveu deixar um bilhete pra esposa. Meio que falando, ah, você me deixou ontem na vontade, né? Alguma coisa do tipo assim. E logo foi pra trabalhar. Ele saiu de casa 5 e meia da manhã. 6 horas da manhã, ele já estava batendo o ponto no trabalho. Ele era gerente em um supermercado. E aí, mais tarde, uma vizinha viu o Eric andando ali no jardim da frente. Ele estava sozinho. Aí, ela achou estranho, né? Porque a Cris nunca ia deixar o filho lá sozinho, sem supervisão. Então, ela pegou o menino, foi tentar falar com a Cris. Ela não atendeu. E aí, ela entrou na casa e encontrou a Christine em um estado assim que ela nunca queria ter visto. Christine, de 31 anos de idade, ela estava morta. Ela estava na cama do casal. E ela tinha uma mala e um cesto de vime em cima do corpo dela. Como se alguém quisesse esconder ali o que fez. Ela havia sido espancada pelo menos 8 vezes com um objeto contundente. Que é um objeto que não tem corte. Foram encontrados fios de cabelo na mão dela. Que parecia ser pelo pubiano. E também foi encontrado mancha no lençol que parecia ser sêmen. Então, a família do Michael acabou, né? É possível ver como eles eram felizes. Há várias fotos de família com o Eric, com a Christine, enfim. Parecia realmente ser uma família feliz. Pelo menos pra quem está de fora. Depois do enterro dela, a investigação começou. Então, os policiais, eles entrevistaram várias pessoas, amigos, conhecidos, família. E perguntaram muito a respeito do próprio Michael. Quem era o Michael, né? Será que dentro de casa ele não era uma pessoa diferente? Michael era o principal suspeito. Não tinha nada, nenhuma evidência que apontasse que ele era o culpado. Mesmo assim, eles o consideraram suspeito. Ele fez dois testes do polígrafo. Ele passou nos dois testes. Ele tinha um álibi. Ele estava no trabalho aquele dia. Ele não tinha nenhuma ficha criminal. Mesmo assim, ele foi preso. Dia 25 de setembro de 1986, o xerife, ele foi até a casa do Michael. Onde o Michael estava lá com o Eric. Tiraram a força ao Eric dos braços dele. Ele pediu, então, pra ele telefonar pra um amigo e buscar o Eric. E os policiais falaram, não, a gente já viu aqui com o seu vizinho. O Eric vai ficar com o seu vizinho. E aí, ele foi preso e foi pra cadeia. Eu não falei pra vocês, né? Mas esse caso, ele aconteceu em Austin, no Texas. E aconteceu algo que não é muito comum. O julgamento dele foi super rápido. Em menos de seis meses. Já 9 de fevereiro de 1987, foi o início do julgamento. Ken Anderson era o promotor do caso. E ele era um cara bom. Igual aqueles que a gente vê em filmes. Ele era astuto, inteligente, sarcástico. Ele pegava rápido as coisas. Então, assim, a defesa do Michael ia ter problemas. Só que a defesa do Michael não se preocupava tanto. Porque o Michael era inocente. Então, o que o promotor fez foi tentar destruir o caráter do Michael. Dizendo que ele não era um homem bom. Que ele estava com raiva da esposa. Porque ela não quis ter relação no dia do aniversário dele. E aquele bilhete que ele deixou provava isso. E pela fúria, com raiva, ele fez o que fez com a Christine. Ele disse também que o pelo pubiano encontrado na mão da esposa era do Michael. Mesmo sem ter feito exames nenhum que detectavam isso. Afinal, era 1986, 1987. A gente não tinha o DNA aí. A evolução do DNA como nós temos hoje. Quando o Ken mostrava para o júri aquelas fotos que foram encontradas da Christine naquele estado. Fotos, assim, bem chocantes. O Michael, ele caiu em prantos. Gente, ele não tinha visto ela daquele jeito. Porque quando ele chegou em casa, não foi permitido. Não deixaram. Então, assim, se já é difícil para a gente ver uma cena daquela. De pessoas que a gente não conheceu pessoalmente. Imagina para o homem que era o marido dela. Então, ele caiu em prantos. E aquilo foi também usado contra o promotor. Que disse que ele não estava chorando pela esposa. Que ele estava chorando por ele mesmo. Porque, né, descobriram que ele fez isso. Roberto Galardo foi a testemunha de a acusação mais importante do caso. Ele era o legista. E ele disse, ele comprovou o horário da morte da Christine. Através do conteúdo estomacal dela. Ou seja, eles foram para o restaurante. Eles comeram, né? Eles jantaram. E aí, ele verificou como estava a digestão dela. Com isso, ele determinou que a morte dela foi 1h15 da madrugada. Se foi esse horário, não foi depois que o Mike saiu para trabalhar, né? Então, o culpado só poderia ser o Mike. Só que, assim, essa teoria desse médico vai contra várias outras teorias, né? O horário da morte de uma pessoa pelo conteúdo digestivo é incorreto. Só que o júri acreditou nisso. A defesa do Michael disse que o Michael era inocente. Claro, o Michael, ele, apesar de ter chorado nesse momento da foto, o restante do julgamento, ele mostrava ser uma pessoa fria. Ele não demonstrava os sentimentos dele. Então, as pessoas não gostavam disso. Achavam que ele era meio arrogante. Tanto nas respostas dele, quanto no aparecimento dele para a imprensa. Acharam ele rígido e controlado, o que não caiu bem para ele. E ele não tinha muito o que dizer, né? Se ele era inocente, era isso que ele falava. O que eles disseram que apareceu um maníaco, depois que o Michael saiu para trabalhar e fez aquilo com a Cristina. Então, eles tinham que encontrar o culpado, né? E o culpado não era ele. Para finalizar, naquele momento final do julgamento, onde o promotor terminaria de falar e aí não poderia vir nem mais a defesa depois. O Ken disse que o culpado era o Michael. Que o Michael, depois que fez o que fez com a Cristina, acabou pegando a mão dela e colocando nele. Por isso que tem aquele pelo na mão dela. E acabou se estimulando, por isso que tem o conteúdo, o líquido ali na cama, né? Então, ele disse uma coisa que chocou os amigos que estavam lá, que chocou a família do Michael, que chocou o júri. E por causa disso, de todas as evidências, principalmente do legista, o júri considerou o Michael culpado da morte da Cristina. Depois de uma semana de julgamento, ele foi condenado à prisão perpétua. O promotor disse que ele teve sorte ainda de pegar prisão perpétua, porque um homem desse merecia receber a pena de morte. Depois de 11 meses do julgamento do Michael, uma outra coisa aconteceu lá na cidade. Debra Jane Masters Baker nasceu dia 19 de maio de 1953 e ela tinha 34 anos em 13 de janeiro de 1988. Debra não foi trabalhar, então acharam estranho, telefonaram para a mãe dela, então pediram para a mãe dela ir até a casa da Debra. Debra estava na cama dela e ela tinha sido morta. Ela também recebeu vários golpes no corpo, pelo menos seis, o que levou ela a óbito. E tinha travesseiros cobrindo a cabeça e o corpo dela. Os golpes foram fatais, fraturaram o crânio e ela tinha vários ferimentos na mão, que eram ferimentos considerados de defesa. Ela também morava em Austin, na mesma cidade ali da Cristina. E não parecia que alguém entrou lá para furtar, porque a casa não estava bagunçada. Inclusive, ela tinha um porta-joias. Esse porta-joias estava aberto, revirado, mas não sentiram falta de nenhuma joia. A única coisa que sentiram falta foi o videocassete dela e algumas roupas que acreditam que a pessoa tenha enrolado o videocassete com essas roupas e ido embora. Ela estava em uma posição deitada de lado, com as pernas um pouco encolhidas, que sugeria que o motivo tinha sido um motivo de violação. Só que a necrópsia não verificou nenhum vestígio de abuso. Foi encontrada no banheiro, caída no chão, uma toalha azul. Essa toalha foi pega como prova, porque acharam que poderia, de repente, o suspeito ter tomado banho e se secado, ou realmente só ter se limpado com ela. Eles aspiraram o edredom, a cama, e foram-se encontrados alguns fios de cabelo. Deborah havia sido casada, ela estava divorciada, e ela morava com os dois filhos dela, um menino e uma menina. Três dias depois da morte da Deborah, Caitlin, a filha mais nova, fez quatro anos de idade. O ex-marido dela morava ali perto, eles tinham a guarda compartilhada, e o que os policiais queriam saber é se o culpado, então, era o ex-marido. De repente, ele queria ficar com a guarda total das crianças. A irmã de Deborah disse que elas eram muito unidas, Deborah gostava muito da família, ela era uma mulher muito trabalhadora, gentil, ela era ambiciosa, ia atrás do que queria, e ela tinha começado um emprego novo. Ela era corretora de imóveis, ela estava bem, estava feliz, estava com a casa dela, com os filhos dela, tinha o ex-marido, que eles eram amigos, então, eles se ajudavam muito, estava tudo bem. A irmã da Deborah disse que naquele dia, como as crianças estavam com o ex-marido dela, ela foi lá, e ela percebeu que a janela da casa dela estava quebrada. E aí, a Deborah falou que está tudo bem, ela colocou um pano lá na frente, ia impedir que entrasse, então, o vento gelado. Nisso, a irmã dela percebeu que a janela tinha quebrado, porque elas escutaram um barulho, mas aí a irmã disse, né, a Deborah disse, que deve ser algum barulho proveniente, né, vindo de fora da janela. Só que depois, pensando nisso, a irmã acreditou que esse barulho tinha vindo do closet do quarto da Deborah, que, de repente, esse suspeito que fez isso já estava lá dentro, só esperando a irmã ir embora para fazer o que fez com a Deborah. Todos conhecidos foram entrevistados, faziam aquelas perguntas padrão, se ela tinha algum suspeito, algum inimigo, como que era o relacionamento com o ex-marido, e a irmã percebeu que a polícia queria colocar a culpa no ex-marido. Queriam saber se ele era violento, como que era a relação. No quarto e no banheiro de Deborah foram encontradas várias impressões digitais, e 15 dessas impressões eram do ex-marido, tanto no banheiro quanto no quarto, em locais diferentes. Phil fez o teste do polígrafo, passou no teste do polígrafo. Como a irmã percebeu que eles queriam colocar a culpa no Phil, ela chegou e falou, gente, não é bem assim, o Phil não queria a guarda das crianças só para ele. Por que o casamento dos dois acabou? Porque o Phil, ele se declarou ser homossexual, então, óbvio, não tinha por que continuar o casamento. Mesmo assim, a amizade deles era boa. Então, o Phil, ele estava curtindo a vida dele de solteiro, então, ele ia para barzinhos, ia para balada, conhecia pessoas. Se ele tivesse as duas crianças com ele 24 horas por dia, se fosse responsável 100% pelas crianças, ele não ia conseguir curtir da forma que ele estava conseguindo. Então, não era, não existia esse motivo para ele tirar a vida dela. Debra não tinha relação amorosa com mais ninguém, ela só trabalhava, só cuidava dos filhos dela e não tinha mais nenhum namorado. Então, a vida dela estava boa desse jeito. Sem suspeitos, os policiais investigaram ali crimes contra mulheres ali na região. Apareceram 52 suspeitos, só que, infelizmente, não foi para lugar nenhum. Procuraram o videocassete roubado, conseguiram o número de série, e verificaram se aquele videocassete foi vendido para alguma casa de penhores, alguma coisa do tipo, não encontraram nada. E aí, infelizmente, o caso dela foi arquivado. Michael estava preso, tinha perdido a esposa, a família, e a única coisa, assim, que mantinha ele vivo era ser pai, né? Era receber a visita do filho dele. Então, por ser criança, por ser menor de idade, Eric poderia ir na prisão a cada seis meses, e ele ficava lá com o pai na visita durante duas horas, que era, assim, o momento mais feliz do Michael. E aí, o Eric, ele foi cuidado pela irmã da Christine, né? E pelo marido dela. E ele virou uma criança feliz, alegre, tinha muitos amigos, fazia esporte, gostava de esportes. Só que, conforme ele foi crescendo, ele se sentiu incomodado em ficar indo visitar o Michael. E o que falavam para ele é que o seu pai tirou a vida da sua mãe. Então, quando fez 12, 13 anos de idade, ele escreveu uma carta para o Michael, e disse que não queria mais visitá-lo. O Michael, então, pediu que na próxima visita ele fosse lá, porque ele queria escutar aquilo da boca dele, né? Sei lá, de repente, ele imaginou que alguém queria fazer aquilo, falando aquilo por ele. No dia dessa visita, então, o Eric, ele não conseguiu olhar no rosto do pai, ele simplesmente olhou para baixo, mas ele confirmou que ele não queria mais visitá-lo, e as visitas, então, acabaram. Então, o Michael, ele perdeu tudo o que ele tinha, né? Ele só tinha o filho a cada seis meses, e ele deixou de ter isso. Michael, ele se disse um homem super desacreditado. Ele não era um homem religioso, sabe, gente? Ele não ia para a igreja com frequência, nada disso. Só que ele disse que ele chegou ao momento da vida dele que ele não tinha mais motivo para viver. Perdeu o filho, deixou ele quebrado totalmente. E ele foi se arrastando, até que quando o Eric fez 18 anos de idade, ele mandou uma carta para o pai, e ele disse que ele não queria mais ser filho do Michael, que não era, já não era mais, ele era criado pela tia e pelo tio. Ele já chamava a tia e o tio de pai e mãe, então, o que ele queria fazer era ser oficialmente adotado pela tia. Aí, depois disso, né, gente, o Michael, então, foi para o fundo do poço, e foi da onde, eu falei para vocês, ele perdeu toda a vontade de viver. E ele disse que uma vez à noite, quando o colega de quarto dele já estava, colega de quarto, quando o colega de cela dele já estava dormindo, ele desligou a TV, ele pegou um fone de ouvido, ele estava escutando a rádio, uma rádio local, e era uma rádio que tocava só músicas clássicas. E uma música tocada por arpas começou. E ele disse que ele sentiu uma coisa que nunca sentiu na vida. Inclusive, ele viu quando uma luz entrou no quarto, e quando aquela luz banhou o corpo dele. E isso aconteceu porque, depois de anos, ele resolveu fazer uma oração para Deus, e ele acreditou que isso era o milagre dele, que isso era o sinal de que as coisas começariam a mudar. E ele disse que ele mudou totalmente, sabe? Ele não era mais triste, ele era feliz, ele conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel, ele começou a acreditar, a ter uma fé que ele não tinha, que alguma coisa iria acontecer com ele. Quando ele fez 44 anos de idade, ele foi, então, mandado para uma prisão, onde tinha o trabalho braçal. E aí, nossa, ele viu que ele se achava em forma, não, ele não tinha forma nenhuma. Cansativo o trabalho, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, né, ali na cela. Então, aquele calor do Texas, Texas é perto ali do México, então, é um local bem quente. E tudo bem, né? Como assim ele queria ter ventilador e ter ar-condicionado, né, gente? Eles viviam numa prisão porque eles cometeram um crime. Ele era um amigo também para os outros presos, então, depois que ele ficou uma pessoa mais positiva, ele conversava com vários outros presos, ele era visto ali como um cara legal. Então, aquela luz que ele viu quando ele quis falar com Deus foi em 2001. Ele até fala no documentário da CNN que foi em 2001 que ele descobriu que Deus existe, que Deus é sábio e que Deus o amava. Em 2002, ele já estava preso há 14 anos e ele tinha passado, pedido vários recursos e todos os recursos eram negados, né? Tanto para mudança de pena, tanto quanto uma liberdade condicional. Só que o caso dele se tornou conhecido pelo projeto Inocência através do advogado dele original lá do caso. Então, esse projeto Inocência, ele é um projeto gratuito onde advogados, né, de graça trabalham quando eles acreditam que um condenado pode ser inocente e eles fazem o possível, então, para mostrar provas, para ir atrás de DNA, porque antes disso não tinha o DNA, para ir atrás disso e para tentar comprovar, então, que as pessoas estão lá presas injustamente. Então, esse projeto Inocência entrou em contato com um advogado chamado John Rayleigh. John sempre foi um advogado de causas civis e ele nunca foi um advogado criminal. Só que ele era um advogado com bastante experiência com análise de conteúdo estomacal. Então, por isso que ele foi designado para o caso do Michael. Ele também tinha uma parceira chamada Nina Morrison, que ajudou ele, que, assim, que os dois trabalharam, na verdade, em dupla, né, para libertar o Michael. A primeira vez que ele foi na prisão conversar com o Michael, eles conversaram, tal, e ele sentiu que o Michael era inocente. A mesma coisa que o Michael disse lá em 86, 87, ele disse em 2002. Quando é mentira, né, as pessoas, elas acabam esquecendo algum pontinho ali, só que ele disse que não, que acreditava mesmo que o Michael era inocente. Não havia prova de culpa, aquele bilhete que ele deixou lá não era um bilhete, né, quem era o cara que ia matar a esposa e deixar um bilhete ali como prova de crime. Não tinha testemunha. Gente, não tinha motivo para ele estar ali preso. Michael não era violento, não tinha ficha criminal, passou em dois testes de polígrafo, o legista passou dias para finalmente examinar o corpo da Christine. Então, as coisas mudam, né, em dias aí de decomposição. E se Michael estava preso injustamente, o culpado estava solto, de repente fazendo a mesma coisa com outras mulheres. Só que aí, descobriram, né, na verdade, a esposa do John, advogado, descobriu que o buraco era mais embaixo. Porque não era só tentar inocentar um homem. Eles iam mexer com amizades fortes, amizades políticas. Então, tinham pessoas que eles perceberam aí no decorrer dos anos que não queriam que Michael fosse inocentado. o primeiro promotor, Ken Anderson, ele teve a carreira dele assim, ó, que foi maravilhosa. Então, desde 1987, ele só cresceu na carreira. Em 2002, ele foi nomeado juiz distrital do condado. Quem estava agora no lugar dele como promotor público era John Bradley. Então, o que eles queriam, gente, era investigar o sangue que estava em uma bandana que foi encontrada em 1986 perto da casa da Christine. Houve aquilo com a Christine. Os policiais, eles estavam procurando coisas, né, na casa e ao redor. E eles viram ali, perto da calçada, uma bandana, mas isso a 100 metros, mais ou menos, uma bandana azul. Os policiais acreditaram que não tinha nada a ver com o caso e deixaram pra lá. O irmão da Christine, ele também fez a própria pesquisa e ele viu aquela bandana. Aí, ele pensou, gente, será que não tem, né, relação? Às vezes, a pessoa fugiu e deixou a bandana cair. O que ele fez? Ele pegou aquela bandana, colocou num saquinho transparente e levou até a delegacia e quis e insistiu que aquilo lá fosse colocado como prova no caso da Christine. Só que aquela bandana nunca foi examinada. Então, o projeto Inocência queria examiná-la. Não conseguiram achar aquela bandana ali no tribunal onde era pra ter, né, as coisas relacionadas com o caso. Então, a advogada, ela foi até a delegacia e chegando lá, riram da cara dela e disseram que não iam entregar nada de bandana pra ela. Gente, olha só que absurdo. Então, o advogado, ele foi entrar com moções para conseguir ter acesso àquela bandana. Eles acreditavam que aquela bandana pudesse ter sangue da Christine e também, de repente, suor o camadas epiteliais de pele, né, da pessoa que era o culpado. Só que o novo promotor, ele não quis ajudar, ele foi contra. Em 2005, na primeira moção, também o juiz, no caso, acabou negando e ficou nítido pro advogado que ele e o promotor já tinham conversado antes, já tinham combinado antes, porque o promotor, nesse dia, nem abriu a boca pra nada. ficou claro pra John, pro advogado atual do Michael, que o promotor não queria ajudar porque iria contra o Ken Anderson, iria contra o juiz que tinha sido, inclusive, o mentor dele. Então, em março de 2008, com Michael com 21 anos preso, o juiz negou esse pedido de ter contato com a bandana. E, gente, no mesmo ano, semanas depois, né, dessa negação, eles viram no jornal que John Bradley se tornou presidente da comissão, ou seja, ele se tornou chefe de perícia do Estado. Tudo tinha, então, que passar por ele. Ele poderia negar isso pra sempre. Era tudo um emaranhado de confusão política. Gente, o negócio, assim, era tão pesado que John, o advogado, ele pensou em desistir do caso. Porque ele tava também se dedicando tanto a isso, né, ele não recebia por isso, ele tava começando a ter problemas financeiros na família, ele tinha que sustentar a família dele e tal. E era tanta negação, né, gente, que ele acabou meio que perdendo a fé que alguma coisa fosse, né, dar certo. Então, John Bradley, o promotor, entrou em contato com ele e disse que aceitaria, então, que ele fizesse o DNA naquele fio pubiano encontrado na mão da Christine. Só que ele deixaria que esse teste fosse feito se a defesa desistisse de tudo, inclusive da bandana, esquecesse da bandana. E é claro que John, o advogado, disse que não, né, porque poderia até ser que aquele pelo fosse, sim, do Michael, né, gente, afinal, eles eram casados e dormiam na mesma cama. Em um acesso de fúria, John foi até o escritório do promotor e gritou ali pra todo mundo ouvir do que que você tem medo. Eu aguento a verdade. Se ele for culpado, eu aguento a verdade. Mas do que que você tem medo? Eu não sei se você aguenta a verdade. Em 2010, houve uma outra novidade. Na verdade, assim, quando a pessoa está presa, né, há aquela prisão perpétua sem direito a condicional e há prisão perpétua com direito a condicional onde o juiz vai revisar o caso ali e ver se a pessoa pode ser solta ou não. Michael tinha sido negado várias vezes, só que dessa vez, em 2010, ele ligou pro advogado dele falando que, olha, ofereceram me soltar, ofereceram que a liberdade condicional seria cedida a mim se eu confessasse que eu tirei a vida da Christine. E aí o John até pensou, falou, meu, você já está anos aí preso, você pode ainda continuar anos preso, a decisão é sua, eu não vou palpitar. Se você aceitar, eu não vou te julgar, sério. E aí ele disse que Michael virou pra ele e falou, não, eu não aceitei. O que me resta agora, a única coisa que me resta depois de ter perdido tudo é a minha inocência. Eu sou inocente e eu não vou entregar a minha inocência pra ninguém. A gente vai continuar tentando que aquela bandana seja examinada. Não tem problema, vou continuar aqui, já estou preso, mas eu não vou perder a minha inocência que é a única coisa que me resta. Gente, olha só que coisa, né? Isso já fazia 23 anos que o Michael estava preso. E aí nesse momento foi quando o John virou pra ele e falou assim, cara, eu vou provar a sua inocência. Nem sei quanto tempo isso vai levar, pode levar mais alguns anos, mas eu vou provar a sua inocência. Então eles já tinham uma amizade, um contato muito próximo um do outro. E isso, né, gente, essa fé dos dois aí fez muita mudança. Dia 8 de janeiro de 2010, fazia 23 anos que Michael estava preso e haveria uma nova audiência contra o promotor John Bradley. Só que acontece, o advogado já tinha perdido uma moção federal e duas moções na segunda instância. Então eles estavam indo pela terceira vez no tribunal de segunda instância. Quem ia decidir o caso não era mais local, não era por estar. declarado. Era federal. E nesse dia, o pastor ligou para o John e falou John, não perca a sua fé. Liguei para todo mundo aqui da igreja. Nesse momento que você estará lá no tribunal, a gente vai estar rezando por vocês. Enquanto isso, o John Bradley, o promotor, estava indo na imprensa dizendo que topava que fosse feito esse teste na bandana, contanto que Michael já antecipadamente confessasse culpado se o resultado do teste desse inconclusivo. Gente, que absurdo. Então com tantos anos ali com material parado poderia sim dar inconclusivo, mas por causa disso o cara se declarar culpado não dá, né? Então nessa terceira audiência da segunda instância, finalmente o juiz ele considerou que o teste na bandana pudesse ser feito. Em junho de 2011, já fazia 24 anos que ele estava preso. A bandana voltou do laboratório e foi detectado que o sangue de Christine Morton estava naquela bandana e ele estava misturado com suor e com pele de uma pessoa do sexo masculino que não era Michael. Dia 13 de agosto de 2011, já fazia 25 anos que ele estava preso quando eles colocaram essa informação do DNA no banco de dados e eles chegaram ao nome Mark Alonor Wood. Um homem que já havia cometido crimes em três estados diferentes. Preso por agressão e por ter tentado tirar a vida de alguém. Gente boa, né? Só que não. Ele era o morador de Austin e ele passou a vida entrando e saindo da prisão por vários motivos. Mesmo tendo provado que não era o sangue do Michael que estava na bandana e mesmo tendo provado já quem era o responsável. Mesmo assim Michael continuava preso e o promotor não queria que ele fosse solto. O promotor disse que o que estava lá na bandana não tinha nada a ver com o que Michael realmente fez. Ele estava colocando umas teorias malucas e ele não queria acreditar, ele não queria na verdade aceitar aquela realidade nova. Então em setembro de 2011 os advogados pediram todos os documentos relacionados ao caso do Michael e foi depois daquilo, gente, que tudo realmente mudou. Então aquele arquivo que estava em posse do promotor na época que era o Ken Anderson naquele arquivo havia vários documentos que provavam a inocência do Michael e que mesmo Ken sabendo daquilo ele não divulgou para ninguém ele escondeu a verdade. Então foram encontradas muitas coisas naquele arquivo. primeiro foi encontrado uma pegada na lama ali fora e ninguém fez um molde dessa pegada porque poderiam provar que não era do Michael. Na porta de vidro de correr da casa foram encontradas impressões digitais que não eram de Michael só que eles não se interessaram em pesquisar de quem eram e foi visto um homem estranho ali na região onde foi encontrada a bandana e esse homem dirigia um furgão verde. sabendo disso também não investigaram para descobrir quem era esse homem e gente olha só que absurdo a mãe da Christine a avó do Eric estava conversando com o Eric um garotinho de 3 anos de idade criança com 3 anos costuma conversar bastante mas naquele jeitinho dela disse o que aconteceu disse que entrou um monstro em casa esse monstro bateu muito na mamãe a mamãe estava chorando só que depois a mamãe parou de chorar e que esse monstro jogou a mala e o cesto em cima da mamãe e que esse monstro era um homem grande e foi embora pela porta da frente e aí a avó muito sábia perguntou e o papai Eric o papai estava em casa e aí o Eric disse que não que só estava em casa a mamãe e o Eric gente criança mente criança de 3 anos mente não ele contou tudo o promotor sabia disso e o promotor escondeu quando o promotor tem uma informação dessa o certo é ele dividir com a defesa ele não fez isso então os novos advogados do Michael entraram na internet em casos arquivados e eles também fizeram o possível para descobrir se tinha algum crime semelhante que aconteceu na mesma época e eles chegaram ao caso então da Deborah Baker sabe quem era vizinho dela que morava a somente um quarteirão de distância pois é o Mark o culpado de ter tirado a vida da Christine como ela foi morta em outro condado então esses advogados eles foram atrás desse outro promotor então o promotor nesse caso diferente do outro promotor chatão né corrupto na verdade ele falou não vamos reabrir esse caso então como tinham aspirado ali pelos do cobertor da cama do edredom da Deborah Deborah não tinha parceiro naquela época então os pelos masculinos ali não era de ninguém conhecido levaram esses pelos para serem examinados e o DNA bateu com o DNA do Mark dia 9 de novembro de 2011 eles foram até a casa da mãe do Mark Mark morava lá com ela e eles o prenderam acusando de ter tirado a vida da Deborah e da Christine Ken Anderson ele foi a público e ele meio que pediu desculpa mas não pediu desculpa e ele disse acreditar que não houve má conduta da parte dele na época do julgamento a filha da Deborah claro ela põe a culpa na morte da mãe dela no promotor da época porque se ele tivesse ido procurar realmente quem era o culpado porque ele sabia que Michael era inocente isso nunca teria acontecido com a mãe dela dia 4 de outubro de 2011 conseguiram negociar a libertação do Michael Michael estava lá no julgamento ele agradeceu os pais dele agradeceram e ele finalmente se tornou um homem livre um homem inocente tanto que tem a foto de quando ele sai pela primeira vez livre ele olha para o sol e ele fecha os olhos e ele sente o sol de um homem inocente em março de 2013 começou o julgamento contra Mark a princípio não queriam que ele fosse envolvido na morte da Debra o julgamento seria só Mark relacionado com o crime da Christine só que a filha achou isso absurdo porque a Debra era chamada por aí como a outra mulher e não gente ela não era outra mulher ela era uma mulher que perdeu a vida também tão importante quanto a vida da Christine então o julgamento aconteceu você vê aquele cara o Mark entrando com toda arrogância do mundo gente às vezes vocês comentam aqui nossa esse cara tem cara de mal esse cara tem cara de mal quando eu vi aquele cara entrando no tribunal dá para ver mesmo que ele é maldoso né enfim ele foi condenado então pela morte das duas mulheres e ele recebeu então duas penas de prisão perpétua uma por cada mulher e há várias similaridades no caso da Christine com o caso da Deborah as duas eram jovens mulheres as duas tinham filhos pequenos elas estavam sozinhas no momento ou aconteceu de manhã ou aconteceu de madrugada ele não levava coisas ele não roubava não levava coisas valiosas pelo menos ele escondia o rosto das mulheres então com uma foi com a mala com a outra foi com travesseiros o juiz do caso ele até quis que Mark fosse levado né para o corredor da morte que a pena dele fosse a pena de morte só que a família da Christine não quis e aí eles respeitaram então ele recebeu a pena de prisão perpétua Michael Morton acusou Ken Anderson de esconder provas importantes no caso dele então dia 19 de abril de 2013 tribunal de inquérito ordenou que Ken fosse preso por ter escondido aquelas provas só que aí ele alegou uma lei que protege os promotores como se eles tivessem imunidade pelo trabalho deles em 23 de setembro de 2013 Ken Anderson renunciou ao cargo de juiz dia 8 de novembro de 2013 ele foi condenado a somente 10 dias de prisão desses 10 dias ele só cumpriu 6 dias e foi solto aí ele também foi multado a um valor de 500 dólares e ele também teria que cumprir 500 horas de trabalho comunitário ele concordou em desistir da licença dele de advogado em troca disso retiraram as acusações em cima dele depois que isso aconteceu a juíza ela ordenou que todos os casos que o promotor Ken Anderson foi responsável que esses casos fossem revistos porque ela tinha receio que alguma outra prova tivesse sido escondida e ela também pediu para rever os casos que o promotor atual John Bradley tinha negado a revisão de DNA em 16 de maio de 2013 o governador do Texas assinou um projeto de lei também conhecido como a lei de Michael Morton e essa lei obriga que todos os promotores compartilhem evidências com a equipe de defesa quando saiu da prisão Michael ele foi morar com os pais e nessa época Eric ele sabia que o pai seria solto porque o advogado entrou em contato com ele um mês antes só que ele não se importou ele não queria mais Michael na vida dele até o momento que quando ele viu os jornais noticiando mostrando o pai dele ser solto e dizendo que ele era inocente que ele começou ali a ver o pai de outra forma então foi na casa do advogado do pai do John que ele foi lá finalmente rever o pai dele ou conhecer o pai dele ele levou a esposa eles eram recém casados a esposa estava grávida e eles sentaram ficaram de mãos dadas choraram muito Eric disse que finalmente ele pôde conhecer a mãe dele porque ninguém falava coisas da mãe dele e aí finalmente Michael que era um homem muito apaixonado conseguia mostrar falar da mãe mostrar como que era o relacionamento a família feliz que os três tinham por causa desse erro do estado de deixar um homem inocente tanto tempo preso Michael recebeu o valor de 2 milhões de dólares ele teve que aprender muita coisa né por exemplo ele nunca tinha visto o celular não sabia o que celular podia fazer ele conheceu uma outra mulher ele acabou casando com uma outra mulher o caso dele se tornou um documentário né teve um documentário da CNN e também ele apareceu em outros programas em outros locais ele escreveu um livro também contando a história dele e outras pessoas também escreveram livros usando a história dele como pano de fundo eu queria agradecer mais uma vez a Monique Góes por ter me indicado esse caso um caso de fé né eu acho que mais importante foi um caso de fé porque se naquele momento que ofereceram a liberdade condicional pra ele ele tivesse saído ele não ia ter recebido o perdão nem do filho dele que o filho dele acharia mesmo que ele tinha sido culpado né então quando a gente acredita em nós mesmo fica mais fácil das outras pessoas acreditarem né gente aqui tá aparecendo um canal de alta ajuda mas não né não sirvo pra isso não esse foi mais um caso de hoje onde infelizmente né tudo isso teve que acontecer mas se não fosse o Michael o culpado correto dessa vez não estaria preso tá então eu espero vocês num próximo vídeo tchau 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 tchau